Já foto? Na conseguir o arida, confiando, descobriu vinda. Se torne, peço 2 milagros por 15 Gênesis, mexeuziu até o mercado de Temer. O que é o deitado? É deitado. Pega só uma pasta, a gente vê. O que é o deitado? A gente vê que tem aqui, a gente vê. E aí E aí E aí E aí E aí . 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 Obrigado. 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 Obrigado.